Olá a todos vocês, sejam todos bem-vindos professores e alunos da EJA sétima etapa. Estamos aqui para verificar as nossas aulas de geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra e iremos estudar verificando aí todo esse processo que envolve a geografia. E a nossa aula de hoje vai ser a aula 82, tá? Então nós iremos estudar sobre o sistema político, econômico, capitalista, a primeira parte, tá bom gente? Então nós iremos verificar e estudar sobre o sistema capitalista. Como é que ocorre o desenvolvimento desse sistema que até hoje é muito utilizado, tá bom gente? Então nós iremos verificar e estudar sobre o sistema capitalista, verificando todo o seu processo até os dias atuais. Mas o que é o sistema capitalista? Gente, o capitalismo a gente vai verificar que vai ser o sistema econômico e social, tá? Que vai surgir aí na Europa durante a Idade Média, ainda na época da Idade Média, tá? Entre os séculos 11 e 15, tá? Então a gente verifica que todo esse progresso que ocorreu, não existia esse nome, essa denominação de capitalismo com o passar do tempo que os estudiosos foram criando, verificando todo esse progresso, tá? Então esse sistema econômico e social que vai surgir na Europa aí na Idade Média, lentamente foi ficando aí no lugar do feudalismo, então lentamente se sobrepôs aí ao feudalismo, tá? Então acabou se tornando aí, né, essa parte de verificar predominante, né? Então aí a partir do século XVIII a gente observa essa transição, essa mudança do feudalismo para o capitalismo, tá? E ao longo do tempo aí passou por diferentes fases até chegar ao que nós temos atualmente em relação ao capitalismo. Foram surgindo novas técnicas, novas ferramentas e isso vai estar incluído ao capitalismo, tá? Mas além de te verificar todo esse processo, né, de mudanças saindo do feudalismo e indo para o capitalismo, a gente vai verificar que o capitalismo, gente, vai ser esse sistema capitalista que vai ser caracterizado principalmente pelo quê? Pela propriedade privada, tá? Então a gente observa que vai estar relacionado esse sistema capitalista através da propriedade privada, principalmente com o quê? Com os meios de produção, tá? Então a gente observa que esses meios de produção vai estar inserido através das terras, através de empresas que começam a surgir e também maquinários, lembrando que estamos saindo dessa fase, né, do feudalismo e indo para o capitalismo, tá? Então esse progresso de ter terras, de ter empresas, de ter maquinários, tá? Entre outros meios de produção, a gente observa também que no meio capitalista vai existir o quê? A mão de obra, tá? Então, é nas mãos de quem vai estar trabalhando com aquilo. Então vai ser principal, uma ferramenta principal que vai ser a mão de obra, tá? Então, nas mãos de quem vai possuir aí um capital, tá? Pra adquirir e fazer funcionar aquela terra, aquela propriedade, né, utilizando o seu maquinário. Então, a gente observa tudo isso nesse sistema capitalista. Agora, o capitalismo, né, ele vai surgir principalmente com a propriedade privada, tá? Então a gente observa com o surgimento aí das propriedades privadas, a gente também verifica que vai surgir o quê? Vai surgir as classes sociais no processo do capitalismo. E vão ter duas classes sociais que vão chamar mais a atenção, que vai ser a burguesa e a do proletariado, tá? Então, a burguesia, ela vai deter aí os meios de produção. É o que tem dinheiro, é que investe naquela parte, tá? Do processo capitalista. Então, a burguesia, a gente observa que vai, né, está relacionado aí, vai deter, né, esses meios de produção que vão ser necessários para a produção de bens e também de mercadorias. Mas a burguesia, ela não pode viver só nesse sistema capitalista. Ela vai precisar do quê? Da mão de obra, do proletariado, tá? Então, o proletariado, você, a maioria, a massa, que vão ser os trabalhadores, tá? Então, a gente observa que não vai possuir aí, né, os meios de produção. Então, o que é que eles vão ter que fazer? Você vender aí a sua força de trabalho. Então, a burguesia, ela vai deter o poder, a produção, né, tanto de bens quanto de mercadorias e o proletariado vai trabalhar para a burguesia, tá? Então, nesse processo capitalista, vai buscar o quê também, principalmente? Se tem a burguesia e o proletariado, o capitalismo, ele procura alguma coisa que vai ser o quê? Os bens, tá? Então, olha só, o capitalismo, gente, ele busca aí os lucros, né? Então, vai buscar o lucro que ocorre, por exemplo, principalmente por meio aí de venda da produção de mercadorias, que vai ser um determinado produto, tá? E isso vem, principalmente, através do quê? Do trabalho assalariado. Então, é nesse meio que começa também a divisão, né, do trabalho. Então, esse trabalho assalariado, o nome já fala. A pessoa, ela vai receber um determinado valor. Então, no trabalho assalariado, vai ser aquele que vende a sua força de trabalho, né, por não possuir o quê? Os meios de produção. Como, por exemplo, hoje em dia, a gente verifica a diarista, o pedreiro, né, o padeiro, até mesmo o professor, quando trabalha de forma informal. Então, tudo isso vai estar aí inserido nessa parte do trabalho assalariado com o processo do capitalismo que foi se desenvolvendo com o passar dos anos, tá? Mas, a principal base pra nós verificarmos esse processo capitalista vai ser através do sistema em que a economia, ela vai estar inserida no mercado, tá? Então, olha só, o capitalismo vai ser a base, né, desse sistema aí, é que vai estar ligado ao quê? A parte da economia de mercado, tá? Em que o sistema, né, em que a gente vai viver vai estar ligado à economia, tá? Que vai ser controlado principalmente aí por agentes econômicos. E esses agentes econômicos vão estar aí ligados a empresas, às indústrias, ou até mesmo aos bancos. E essas empresas, né, esses agentes econômicos, eles vão estar ligados à iniciativa privada, que tem um dono, é alguém que está cuidando, né, dessa parte aí, tendo essa iniciativa privada, que vai ter um dono, tá? Então, o capitalismo tá muito ligado a esse processo, né, de ter donos, áreas, bancos, empresas, indústrias, que vai ter um dono, tá? Agora, existem países capitalistas, né? E esses países capitalistas foram se desenvolvendo com o passar do tempo. Eles vão apresentar, normalmente, uma economia baseada em quê? Na livre concorrência. Então, o capitalismo, gente, vai estar ligado a essa livre concorrência e também a livre iniciativa. Então, é nesse momento em que ocorre o quê? Surgimento de várias empresas em um mesmo ramo. Pra ter o quê? Pra ter este desenvolvimento, essa livre concorrência, tá? Então, a gente observa essa livre concorrência em que está ligado a essa livre iniciativa, tá? Agora, a iniciativa privada, né, ela vai ter uma certa liberdade, tá? Pra empreender nos negócios, pra verificar o que é que ele vai fazer, o que é que ele não pode fazer, o que é que ele pode se... Como é que ele pode se desenvolver, tá? E promover, assim, a concorrência entre as empresas. Pra nós, consumidores, isso é muito bom, porque a gente pode escolher, né? Mas, e isso vem com o passar do tempo, onde as empresas, elas tentam se incluir naquele determinado espaço para ocorrer esse processo capitalista. Então, gente, com o passar do tempo, o capitalismo, ele foi se desenvolvendo, foram surgindo várias fases. E quais são as fases que a gente vai observar agora? Nós vamos ver onde tudo se inicia. Então, nas fases do capitalismo, nós teremos aí o capitalismo comercial, onde tudo se inicia, tá? No século XV até a primeira metade do século XVIII, quando começam a surgir as primeiras indústrias. Então, a gente observa que no capitalismo comercial, vai ter o quê? A descoberta de novas terras. É nesse momento em que os europeus, eles começam a sair ali da Europa para ir em busca de novas terras, novas mercadorias, queriam novidades. Então, a gente observa que nesse período aí do capitalismo comercial, nós teremos aí descobertas de novas terras além ali da Europa, tá? Então, é nesse momento em que vai surgir o quê? As grandes navegações, holandeses, ingleses, espanhóis, portugueses, indo para as terras, que hoje a gente observa que é a África, que é a América, né? Porque eles queriam verificar o quê que tinha além da Europa para explorar, para poder trazer novidades para a Europa, né? Então, com a época das grandes navegações, foram surgindo aí novas mercadorias, porque estava vindo novidade para a Europa. Então, isso acabou se consolidando, né? Então, acabou consolidando essa parte do capitalismo que foram surgindo as trocas comerciais, tá? Então, essas trocas comerciais, nesse período aí em que temos as grandes navegações, foram o período aí da colonização do continente americano, africano e também asiático, tá? Então, a gente observa que nesse período das grandes navegações, os europeus estavam em buscas, né? De matéria-prima nova, então, eles começam, né? A colonizar aí áreas do continente americano, áreas do continente africano e áreas do continente asiático. Agora, as potências naquela época, né? Que saíam ali da Europa, era principalmente Portugal, Espanha, a Inglaterra e também a França. Então, esses povos, eles iniciavam as suas grandes navegações e começaram a passar, acumular dinheiro, acumular o capital, tá? Por meio, principalmente, desse domínio econômico que vinha através do quê? Das colônias. Quem eram as colônias nessa época? A América, a África, a Ásia. E eles acabaram explorando o quê? Metais preciosos, né? E também a mão de obra escrava. Nesse período do capitalismo, capitalismo comercial, tínhamos, infelizmente, essa mão de obra escrava e também iam muito atrás do quê? De produtos agrícolas, tá? Então, a gente observa que vai ter esse contato entre a metrópole e a colônia, tá? Então, vai existir esse pacto colonial, né? Em que a metrópole vai estar ligada à colônia, a colônia vai estar ligada à metrópole. Nós vamos ver um vídeo agora em que vai mostrar pra gente esse processo do pacto colonial. Vamos ver agora esse vídeo que a gente vai verificar entre a colônia e entre a metrópole. Olha só. Então, a gente observa, né? Portugal, atravessando o Oceano Atlântico, chegando até aqui a América, o Brasil, explorando, levando de volta para Portugal. Então, chega até a metrópole, leva esses recursos para a metrópole, ganha-se dinheiro com esses recursos, volta para a América, no caso, que era colônia na época, explora novamente, né? Volta aí para a metrópole, no caso, Portugal, e mantém esse pacto colonial. Então, no caso aí, o Brasil, que mostra no mapa, tinha que fazer esse trabalho juntamente com Portugal, que era o seu explorador, né? Portugal estava ali colonizando a América, no caso, a parte do Brasil que hoje a gente conhece como Brasil. Então, a gente observa esse processo do pacto colonial. Não podia ter contato com outros europeus para vender a matéria-prima? Então, muitas vezes, a gente observava algumas guerras ali naquele período, tá? Então, com o capitalismo comercial, a gente vai observar que vai surgir principalmente o artesanato e a manufatura, que eram as principais formas de produção de mercadorias, né? Nessa parte aí do capitalismo comercial. Mas o que vai ser o artesanato, professora? Vamos relembrar agora, né? O artesanato vai ser onde a pessoa, o artesão, ele acabava trabalhando sozinho, manualmente, e usava aí suas próprias ferramentas. Diferente da manufatura, a manufatura vai ser já uma técnica que era artesanal, porém, as tarefas, elas começavam a ser desempenhadas aí por grandes números de trabalhadores. Começa a aumentar esse número de trabalhadores e vai ter aí a direção de um dono. A gente pode observar na imagens, né? A parte do artesanato e da manufatura. O artesanato, somente uma pessoa, a manufatura vai ter já uma maior quantidade de pessoas trabalhando, tá? Então, nessa parte aí do capitalismo comercial, as colônias, elas também acabavam consumindo, né? No caso aí o Brasil na época, que era uma colônia, também consumia aí os bens produzidos nas metrópoles, né? Além de receber aí o excedente populacional que estava vindo de Portugal. Então, o comércio de mercadorias e essa exploração aí das colônias, né? Que pega a parte aí do século XVI ao século XVIII, eles acabaram possibilitando aí o quê? O dinheiro, a acumulação de capital pela burguesia. A burguesia, ela se dava bem aí nessa parte do capitalismo comercial, tá? Então, por isso que acabou recebendo esse nome de capitalismo comercial, onde acabou se desenvolvendo essa parte, né? Da colônia com a metrópole. A metrópole ganhando dinheiro através da colônia que surgiu o pacto colonial. Então, olha só, a gente vai observar agora esse pacto colonial, né? Onde a metrópole, ela acaba, né? Tendo essa parte do consumo de manufaturas enviando para a colônia, né? E a colônia envia o quê? A matéria-prima para a metrópole. Então, a partir disso, nós tínhamos o monopólio. Por que o monopólio? Porque é nessa parte que ocorre o pacto colonial, onde a colônia, ela vai poder trabalhar somente para a metrópole. Tá bom, gente? Então, assim, a gente verifica essa primeira parte dos nossos estudos sobre o sistema capitalista. Vamos agora para a nossa dinâmica local interativa. Então, nós vamos ter essas duas questões da DL e a questão número um. Por que a fase do capitalismo comercial também ficou conhecida como as grandes navegações? E a questão número dois, com base em seus conhecimentos, explique como funcionava o pacto colonial. Duas questões para vocês responderem e daqui a pouco eu retorno com a participação de vocês. Tchau, tchau. E aí 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 Estamos retornando agora para o momento da nossa interatividade, verificando aí as respostas de vocês, participem no chat, escrevam as respostas de vocês, essas duas questões elas são de escrever, então vocês vão ter que aí descrever tanto a primeira questão quanto a segunda questão sobre esse processo capitalista, como acabou se desenvolvendo esse processo capitalista após o feudalismo. Então a gente observa que vai existir diferentes fases desse processo capitalista e nós iniciamos nossos estudos sobre o capitalismo comercial, verificando o seu desenvolvimento que vem desde lá das épocas das grandes navegações e essa vai ser a primeira questão da nossa DLI. Quero saber de vocês, por que que a fase do capitalismo comercial também ficou conhecida como as grandes navegações? Gente, lembrem na época das grandes navegações, os europeus eles começam a sair ali da Europa e em busca de novas terras, em busca de matérias-primas, queriam novidade, porque o que já tinham na Europa não estava fazendo sucesso, não estava dando muito dinheiro, então eles querem ir para outras áreas e acabaram ali descobrindo a África, a Ásia e também a América, onde o Brasil hoje, a gente observa que é conhecido como Brasil atualmente, vai estar ali no continente também americano e foi uma das áreas que foram bastante exploradas no período aí dessa colonização das grandes navegações, então vamos verificar aí as respostas, né? Da primeira questão a gente observa que essa parte aí das grandes navegações, né? Foi uma expansão marítima que já estava ocorrendo, tá? Que acabou permitindo aí aos europeus ter esse contato maior aí com territórios que até então era desconhecido para eles, então eles estavam querendo explorar mais, verificar novas terras e também em relação à matéria-prima, então durante essa expansão marítima, que se alcançou aí o marco que permitia aos europeus, né? Ter contato com territórios, né? Novos territórios aí que até então eram desconhecidos, principalmente aí essa parte do continente americano que é onde a gente vive, né? Então a gente observa que com o passar do tempo esse capitalismo comercial vindo através das grandes navegações teve o seu marco aí de exploração, principalmente dos continentes africano, asiático e americano, né? Que foi feito principalmente aí pelos portugueses, espanhóis, ingleses e franceses, tá bom? Então aí nós temos a resposta da nossa primeira questão e a segunda questão a gente vai verificar que com base em seus conhecimentos, pedimos aí para vocês explicarem como funcionava o pacto colonial, como através da base do conhecimento de vocês, E aí gente, não esqueçam, o que vai ser aquele pacto colonial? Quando a gente faz um pacto, a gente está fazendo praticamente ali um juramento, né? Com uma outra pessoa, e o pacto colonial na época era tipo uma forçada da metrópole com a colônia, né? Existiam duas pessoas ali, vou dar um exemplo de pessoas, a metrópole e a colônia, a metrópole tinham poder, tinham dinheiro, tinham armas, A colônia estava sendo explorada, escravizada, então a colônia tinha que praticamente fazer as coisas que a metrópole, ela pedia, Então isso fez com que surgisse esses pactos coloniais, vamos pegar o exemplo de Portugal com a colônia Brasil, estava sendo explorada, então tinha que dar esses recursos naturais e quem ficava com o dinheiro era a colônia? Não, era a metrópole que tinha todo esse poder, então a gente observa aqui, a colônia ela era responsável, né? Por enviar para a metrópole a matéria-prima, né? Como os alimentos também que aqui tinha-se na época, os alimentos tropicais, e só podia vender aí para a metrópole, cabendo a ela a exportação desse produto e maior lucratividade, né? Então a metrópole também ela acabava vendendo aí para a colônia de volta esses produtos já manufaturados, então realmente a gente observa esse pacto entre a metrópole e a colônia, ok gente? Então assim finalizamos aí a nossa aula da sétima etapa, muito obrigada pela participação de vocês e até breve! Tchau!